A estrela colocou mais diversão nos esportes. Chegaram os novos Snoopy de vinil em quatro modalidades esportivas pra você colecionar. Cada Snoopy já vem vestido com um uniforme super exclusivo. E os quatro tem movimentos perfeitos e muito preparo físico. Entre no time do seu melhor amigo. Novos Snoopy de vinil da estrela, em quatro modalidades esportivas pra você colecionar. Transcrição e Legendas Pedro Negri